Você conhece o Minecraft assim, porém hoje ele está desse jeito, super estranho, e vai ficando cada vez mais estranho. Bom, até agora tá tudo normal, só tem uma estrutura de pillage lá no fundo. Mas belezinha, bora tá andando... Ah, é o quê? Meu amigo, que paradas são essas? Tá, aparentemente são ossos que tem uma... É, que é... Caraca, véi, que que é isso? Deixa eu quebrar... Ih, ué! Tá, belezinha, bora ver o que que é isso daqui. Bola de slime com repulsão 5. Tá, então se eu bater no porquinho... Ah, 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 ele vai pra longe. Tá, isso daqui por si só já tá ficando muito estranho. Bom, tem essa outra aqui que... É, explodiu tudo, simplesmente. E a última que eu encontrei por aqui me deu um Strange Look Tator. Meu Deus do céu, se eu tivesse diamante eu tenho certeza que eu trocava com você. Mas ele troca essa look block estranha e também um arco estranho. É, vai ficar pra depois. Bom, se liga só, tem uma vila logo ali na frente, então bora dar uma olhada pra ver o que que tem lá dentro. Ah, alguém pode me explicar o que que é isso? Que, mano? O que que aconteceu com os porcos? Que? Credo, véio, tá muito feio. Olha isso, mano. Não, 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 sai daqui. Sai daqui, bicho feio. Sai pra lá. Caraca, véio, que parada é essa, mano? Os porquinhos estão extremamente esquisitos. Mano, ainda bem que é só os porcos, né? Ah lá, ah lá, já surgiu uma look block... Ué, que que é isso? Tá, beleza, me deu uma cabeça de esqueleto, tranquilo. Arugoli, chega aí que eu preciso de um pouquinho do seu ferro. Tá, pelo menos com Arugoli até agora tá tudo normal. Ih, continua. Mas, mano, aquelas coisas ali que o porquinho não dava não, véio. Que coisa bizarra. E se você achou que o Minecraft ainda não tava estranho? Velho, se liga só nisso. Ih, 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 ele ficou bravo, ele ficou bravo, ele ficou bravo. Ah, não, 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 não. Ih, veio aqui. Veio aqui, já era, já era. Vê, tem basicamente um Ender... Tô com pouca vida. Mas é um Ender vestido de hug, véio. Que coisa bizonha. Ah, mano, que da hora. Quer dizer, da hora não, eu tenho que fugir. Cheguei no deserto e olha a formação disso. Velho, tá muito nada a ver, tá tudo junto. Inclusive, tem um templo do deserto ali junto com as casas. Mas o bom disso é que tem uma casa do ferreiro. Então, obviamente, a gente vai dar uma olhadinha aqui no baú e... Opa, tem mais dessas look blocks estranhos. Ué, que isso? Pão vermelho estranho? Ah, como assim? Tá, velho, o que isso aqui faz? Ah, deixa eu ver e... Bom, simplesmente nada. Ah, eu acho que eu vou comer o pão vermelho estranho mesmo. Então, bora tá colocando essa look block. Vão tá abrindo ela. Ih, o Minecraft começou a atualizar. Ih, rapaz, vai ficar estranho. Agora vai ficar super esquisito, véio. Ah, não. Olha isso daqui. Velho, o que que simplesmente acabou de acontecer? Ah, mano, aqui. Oxi. Eita, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver vocês. Calma, não foge não, não foge não. Tá, eu acho que eles estão normais. Eu só sou um pequeno mesmo. Gente, não sei o que que é isso. Mudou até o machado de pedra que eu tinha na mão. Tá, beleza. Ué, oxi. Ah, isso daqui é um bloco de diamante. Ah, não. Olha isso, tinha uma lava aqui embaixo. Mas pelo menos agora eu tenho diamantes. Mano, que esquisito. Olha o jeito que tá a tocha aqui. Ué, que bloco que é esse? Tá, isso daqui obviamente não é carvão. O que que é isso? Ah, é pedregulho. Caraca, mano, que nada a ver isso. Tá, belezinha. Bora fazer o seguinte. Vamos tá entrando aqui nesse templo do deserto todo roxo. E bora ver simplesmente o que que tem aqui embaixo. Olha a cor desses baú, véio. Que legal. Tá, beleza. A gente tem uma barra de ferro verde, que eu não tinha visto isso. Algumas esmeraldas, a gente tem barra de ouro, a gente tem umas maçãs douradas. E de resto é só. Não, tá confirmado. Minecraft tá muito estranho. Principalmente o sol que é uma bola gigante. Tá, calma aí. Deixa eu entrar dentro dessas cavernas e eu quero ver o que que tem aqui dentro. Tá, já tô percebendo que os mobs... Ué, eu juro pra vocês que eu não sei que mob é esse. Mas pelo barulhinho deve ser zumbi. Vem, vem aqui seu zumbi smurf, todo azul. Zumbi problems. Vem, vem aqui. Vem aqui pra... Vai, sai, sai daqui. Tá, beleza. O esqueleto tá normal. Ué, mas esses mineiros aqui, mano, não dá, tudo esquisito. A gente tem duas look blocks. A gente abriu uma aqui que... Oxe, veio o Bayaku, mas pelo menos tem maçã dourada, né? E esse outro aqui que vai vir... Uh, espada. Tá, a gente ganhou uma espadinha, hein, boa. Aproveitando que tem um riozão de lava, bora... Ué, o que aconteceu? Ué, vem, cadê minha água? Oxe, o que é isso? Não, 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 não. Não é possível. Eu quero tá fazendo portal. Ah, agora sim. Beleza, então bora tá fazendo portalzinho. Então acendemos aqui o portal e vamos direto pro Nether. Ih, começou a atualizar de novo. Vai ficar mais esquisito ainda. Tá, esse daqui tá demorando fora do comum. O que que tá vindo? Ah, não, ah, não, ah, não é possível. Não é possível. O que que... Oxe. Ah, eu... Ué, que... Mano, tá, eu tô literalmente fofo. Que isso, mano, tá tudo cor de rosa. Calma, calma. Ah, não. Ó, quem tá me atacando. Vem aqui, vem aqui, esqueletinho bonitinho. Mano, o que é isso? Simplesmente transformar o Nether em... Eu não sei o que é isso. Bom, já percebeu que eu tenho aqui uma Strange Apple. E tá, beleza. Bora tá comendo essa maçã estranha aqui. O que acontece? Hum, tá, maçã estranha, deu bom. E chegamos na Fortaleza do Doce aqui. Porque, de verdade, isso daqui tá parecendo um monte de doce. E vamos estar derrotando o Blaze. Ah, velho, não dá pra derrotar o Blaze com essa carinha. Mentira, dá assim. Vem aqui, vem aqui. Vai logo, velho. Eu preciso dessas varas de Blaze, mano. Não tenho tempo, não. Eu vim aqui no SBO, não vai estar procurando o Enderman. Só que, de verdade, acho que vocês não vão querer ver o Enderman, não. Velho, o que que é isso? Que parada, isso que aconteceu com o Enderman, velho. Mano, sai, 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 sai. É, simplesmente os Endermens viraram uma coisa na Davi, mano. Bom, agora vamos lá. Será que tem alguma coisa pior? Ufa, finalmente saiu aquelas coisas tudo rosas aqui. Ah, ah não, ah não. Que isso, velho? Que isso, mano? Ué, que isso aqui também? Mano, por que minha espada ficou uma tábua gigante? Que? Tá, não entendi nada, mas o que eu não tô entendendo mesmo? Por que que tem alguns mobs que é só esqueleto? Ah, tá, tem um Enderman cabeça de abóbora. Tá, calma aí, isso daqui não é uma abelha, não. Que abelha tem perna aqui agora? Que isso? Mas já temos as duas coisas principais. Então já vamos direto lá pro The End. Pois eu tô curioso, já que os mobs estão alterados e muito estranhos, imagina só Ender Dragon. Ha, ha, já chegamos aqui. Só preciso estar encontrando um portalzinho, velho. Cadê esse portal? Será que tá logo aqui embaixo? Uhul, tá aqui mesmo. Quebra isso. E vamos lá, velho, que eu tô muito curioso. O que que será que vai vir? Bom, aparentemente tem vários tipos de Enderman. Só que ainda não viu Ender Dragon. Então bora tá pegando a nossa espada super estreia e bora ver o que que tem aqui. Ué, cadê ele? Ué, eu não tô... Ah, não. Ah, não. Ha, ha, mano, que isso? Pelo barulho eu tô achando que é alguma ovelha ou algo do tipo. Sério, isso daqui não pode ser real, não tem como. Ih, é ele mesmo, é ele mesmo. Aí, não sai. Aí é só destruir o último aqui. E osso de ovelha, pode vir, mano. Pode vir aqui pro meio. Ih, ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que bizarro, véi. Que... É, muito nada a ver. Tá, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. A nossa espada não tá tirando nada. Ah, eu não sei pra onde que tá a cabeça dela, véi. Pra gente tirar um pouco mais de dano. Ah, não, me jogou. Sai. É, ovelhinha, já que você não quer ficar aqui pra sempre, vai ter que ser no arco. Não vai ter jeito. Pressione, viu? Assim fica mais fácil de tá atingindo o Ender Dragon. Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E agora você não escapa. Vamos lá, hein. Ah, só mais um. Ih, consegui. Ai, véi, que coisa nada a ver, mano. Só absurdo. Não é cego, muita coisa nada a ver mesmo.